Opa, Bruno aqui com você, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso treinamento. Uma aula aqui com uma coisa que é super simples de fazer, mas é mega importante para você evitar bloqueio no Facebook, principalmente o bloqueio de atividade em comum. E essa aula você vai aprender como é que você habilita a autenticação de dois fatores no Facebook. O que é isso? Quando a gente habilita a autenticação de dois fatores, a gente está dizendo para o Facebook, dando, informando para ele o número de telefone, o número do seu telefone celular, para que quando ele suspeite de alguma tentativa de acesso no Facebook, ele bloqueie o acesso e manda para esse número que você cadastrou, perdão, ele manda para esse número que você cadastrou, um código para você inserir no Facebook e provar que você é você. E aí ele vê que realmente foi feita a liberação no número que ele cadastrou, no telefone que ele cadastrou, ele vê que está tudo ok e libera a sua utilização normalmente no Facebook, que você não sofre com o bloqueio de atividade em comum. Beleza? Então, como que você faz isso? A gente está aqui no perfil do Rafael Barbosa, o perfil que a gente está usando aqui para poder mostrar esse treinamento para vocês. E dentro do perfil, reparem que eu não estou mais dentro do meu BM, o BM está aqui, as páginas estão aqui, que a gente já colocou dentro do BM. E eu estou no meu perfil normal, navegando, e eu clico aqui nesse botão, nessa setinha do lado direito, e eu vou aqui embaixo em configurações, configuração do próprio perfil. Aqui nessa área de configurações, eu tenho uma série de configurações que eu posso fazer no meu perfil do Facebook. Então, aqui já tem os dados gerais da conta, a conta do Rafael Barbosa, aqui o e-mail dele e tudo mais. E eu vou fazer a autenticação de dois fatores aqui nesse segundo item, que é segurança e login. Então, é para aumentar a segurança do login. Aqui ele mostra algumas informações sobre o login que vem sendo feito nesse perfil. Então, vai reparar que está aqui no computador Linux, no Rio de Janeiro, e utilizando através do navegador Firefox, que está online agora. Se você achou aí as telinhas diferentes nesse curso, que não parecia Windows, é que normalmente eu gosto de usuários Linux aqui. E aí, eu acho bem mais prático, eu gosto de ter tudo liberado aí, de programação ou pensão, se eu sou bem partidário disso. E aqui, você tem a opção de alterar a senha, entrar com uma nova foto de perfil, nada disso não vai mexer. Você vai mexer nesse item aqui. Autenticação de dois fatores. Usar a autenticação de dois fatores. No caso aqui, do perfil do Rafael, ele já está ativado. No seu caso aí, ele vai estar desativado. E você vai editar e pedir para ativar ele. Ele vai pedir um número de telefone, e vai enviar um código para esse telefone. Você vai ter que digitar esse código aqui. E automaticamente, a autenticação de dois fatores vai ficar liberada, vai ficar habilitada aí no seu perfil. E isso já garante segurança para você não levar bloqueio de atividade em comum. Depois que estiver habilitado, essa informação que ele vai trazer para você é a seguinte. Solicitaremos um código de segurança se identificarmos um login a partir de um dispositivo em comum. Ou seja, se tiver alguma atividade em comum de acesso no seu perfil, ele vai te mandar aí, ele vai bloquear e vai pedir para você ir lá no gerenciador de códigos e fazer com que você coloque o código que ele te passou para provar que você é você mesmo. E aí vai ficar tudo certinho. Aqui embaixo tem outras informações que você não precisa trocar, só vai habilitar a autenticação de dois fatores. E aqui depois tem a autenticação de privacidade, localização, se quiser mudar o idioma do seu Facebook. Enfim, você não precisa mexer em mais nada disso aqui não. E tem muita gente perguntando para a gente, aqui embaixo, aonde que aparece a tal da caixa de entrada do meu contato com o suporte do Facebook. Quando eu solicito um desbloqueio, quando eu entro em contato pelo chat e faço alguma solicitação para eles, ela fica aqui embaixo. Se você rolar até aqui embaixo, você vai ver caixa de entrada do suporte e clicando aqui, algumas alterações não foram feitas, eu tenho certeza que deseja continuar. Eu quero sair da página, pode ir para onde eu estou querendo ir. Ele está dizendo, olha lá Rafael, a caixa de entrada do suporte é o lugar para receber atualização sobre suas denúncias, conferir a resposta das mensagens da equipe de ajuda. É quase como se fosse a sua caixa de e-mail aí do Facebook. Porque eu imaginava que você nem sabia até agora que você tinha uma, né? Então, toda mensagem que você mandar para eles é aqui que vai ficar o histórico da troca de mensagens aí de vocês. E, voltando ainda lá em configurações, um lugar onde você confere se você realmente levou aí um bloqueio por atividade em comum é aqui nessa área de pagamentos. Se você clicar aqui em pagamentos, e ele mostrar aqui uma mensagem vermelha dizendo que por algum motivo temporariamente você foi desabilitado para a colocação de fonte de pagamento. Então, se tiver uma mensagem vermelha aqui, é porque você levou sim aí um bloqueio por atividade em comum e você vai ter que enviar aquele formulário como a gente ensinou lá na aula de desbloqueio por atividade em comum. Beleza? Então, isso aqui é uma aula super rápida só para mostrar para você onde você habilita aí essa autentificação dos dois fatores. Não deixe de fazer, é super importante. Isso vai ajudar aí a manter o seu login no Facebook mais seguro para você evitar esse tipo de bloqueio. Beleza? Então, vou parando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço! A gente se vê na próxima aula.